Forte serei, Jesus, és o meu maior amor Ao que se aceita no trono, meu poder esteja ouro A glória e o poder se aceitam Ao que se aceita no trono, meu poder esteja ouro A glória e o poder se aceitam Ao que se aceita no trono, meu poder esteja ouro A glória e o poder se aceitam Ao que se aceita no trono, meu poder esteja ouro A glória e o poder se aceitam O teu amor para sempre viver O teu amor para sempre cantarei Em alegria, forte serei Jesus, Jesus O teu amor para sempre viverei O teu amor para sempre cantarei Em alegria, forte serei Em alegria, forte serei É do meu maior amor Em alegria, forte serei Em alegria, em alegria, em alegria